O 5G é uma camada de ligação ao mundo de enorme capacidade, enorme velocidade, que vai, no fundo, desbater as diferenças entre os territórios. Hoje, Pombal dá-nos pontapé de saída para as festas do Bodo, que é o grande momento de exaltação da nossa comunidade. E damos-nos também com esta perspectiva de futuro e associamos-nos a nós neste projeto. Durante os dias do evento, vamos ter disponíveis óculos de realidade virtual, que vai fazer com qualquer pessoa que venha às festas do Bodo, vai ter experiências sensoriais daquilo que são alguns apontamentos turistas do nosso concelho, na Serra de Cicó, na Praia de Nossa Baleia ou no Convento de Gloruiçal. A gestão de uma cidade é, de facto, uma gestão muito complexa. Acreditamos nós que a melhor forma de executar essa tarefa é fazê-lo com muita segurança, com muito boa informação e muito boa analítica em cima dessa informação. Aștepa L'espação de Gloruiçal